Vani Music, o seu blog do sempre Logos que eu ando aqui Sempre é a canção de los remios É beleza natural, é Arnamento singular, é Ele é tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, tudo que eu quero Ele é toda poderosa, fanática e rosa, genosa e formosa Me regalo favorito, mi película profeta Hoy no voy bebendo, só quero salindo para no se encuentro Estoy muito contento, dame aliento, mientras tô esperando La noite já chegou, a luna está llena Aún a minha cabeça, me llame Mr. Chris Abra seu coração, chica, me llame chica Escucha Mamacita Mamacita Favorita De ti já chegou, a luna está cheia Levante a minha cabeça, me chica no Mr. Lisboa Abra seu coração, menina Vez e me escute, menina Hoy no voy bebendo, só quero salindo para no se encuentro Estoy muito contento, dame aliento, mientras tô esperando Ele é tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, tudo que eu quero Ele é toda poderosa, fanática e rosa, genosa e formosa Hagamos las paces Me adeus, meu senhor Arriba Favorita Namacita Favorita Mamacita Mamacita